Eu não posso mais me ver sem ti, Senhor Para ser sincera, eu não consigo te esquecer Pois o mundo só me fez sofrer E eu não puse ser feliz Eu voltei pra confessar Eu preciso te dizer que sem ti Eu não tenho saída Que sem ti Eu não posso viver Que sem ti A vida não é vida Eu queria tanto, tanto te dizer Eu não posso mais viver sem ti, Senhor Para ser sincera, eu não consigo te esquecer Pois o mundo só me fez sofrer E eu não puse ser feliz Eu voltei pra confessar Eu preciso te dizer que sem ti Eu não tenho saída Que sem ti Eu não posso mais viver Eu não posso mais viver sem ti Eu não posso mais viver sem ti, Senhor Eu queria tanto, tanto te dizer Eu não posso mais viver sem ti, Senhor 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 Eu não tenho saída Que sem ti Eu não posso viver Que sem ti A vida não é vida Eu queria tanto, tanto te dizer Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh A CIDADE NO BRASIL